E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texas Smart E o vídeo de hoje é um vídeo comparativo aqui de câmeras, tá bom? Do Redmi Note 7 com o iPhone 6S, ok? O iPhone 6S e aqui o Redmi Note 7, tá bom? Muita gente tem vontade de ter mais ou menos saber o comparativo de câmeras desses dois aparelhos São câmeras muito, muito boas ambos os aparelhos, tá bom? Então eu fiz um comparativo aí de câmeras, tirei algumas fotos, algumas selfies, tá bom? Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria também de falar que eu não sou profissional de câmeras Eu não entendo muito de câmeras, eu sou um usuário mesmo comum Gosto de tirar boas fotos com aparelhos que tenho, tá? Então tentei tirar algumas fotos aí bacanas pra vocês, pra ter noção do dia a dia Em ambientes como meu quarto, no meu escritório aqui onde eu gravo os vídeos Tá, ambientes escuros, também ambientes expostos à luz do sol Pra você ter mais ou menos noção de como fica aí o aparelho Na luz ou no escuro Como é que fica as câmeras do aparelho Como é que se comportam ambas as câmeras, tá bom? Então espero que você goste Se você quer um teste de desempenho, eu posso fazer aqui Tá bom? Tô aqui com o iPhone 6S e com o Redmi Note 7 Que geralmente muita gente tem dúvida Porque o iPhone 6S ainda tá um pouco caro, se for novo Mas muita gente gosta de comprar ele já usado Que é um aparelho com uma boa durabilidade Aguenta bastante tempo, entendeu? Então você encontra R$1.200 E aqui tá o Redmi Note 7 por R$1.200 também, tá bom? Então é um teste de comparativo de câmeras Às vezes eu gosto mais da câmera desse Às vezes gosto mais da câmera desse É um teste mesmo pra vocês tirarem suas próprias impressões, tá bom? Então é nóis galera, se você for novo aqui Já se inscreve, deixe seu gostei, tá bom? Compartilha esse vídeo com um amigo Também que tá em dúvida em comprar Ou o iPhone 6S ou o Redmi Note 7, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo também Deixe seu like Agora fica aí com algumas fotos, alguns vídeos que eu gravei Tamo junto, é nóis Valeu e falou! E aí 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 Então galera É uma câmera bem boa mesmo E aí 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 Então galera Eu tô aqui com a câmera frontal do Redmi Note 7 Tá bom? A câmera também bem boa Só um teste mesmo Pra você ver como é Mais ou menos a filmagem Tá virando ele aqui também agora Contra a luz Contra a luz aqui Ó E aí Já a câmera com estabilização maior Dá pra sentir isso Pelo menos aqui Tô vendo aqui pra tela Só que quem for youtuber também vai gostar demais dessa câmera Pra uma câmera frontal Tá bom? É nós, tamo junto Agora aqui é o iPhone 6S Ok? Mesmo horário Tá bom? Pra vocês terem mais ou menos noção de como tá a filmagem Ok? Eu vou tá encostando aqui também perto das plantas também Pra vocês verem O foco do aparelho Vai ser um aparelho já com mais de dois anos de lançado Então ainda tá muito, muito bom As cores são boas, tá? A filmagem também muito, muito boa Tá? E agora um teste aqui de câmera traseira Tá bom? Tem na Sol da tarde Aqui no final de tarde Tá? Ó Vocês podem ter mais ou menos noção de como tá a filmagem aí Certo? Eu vou tá encostando aqui perto dessas folhas Pra vocês verem mais ou menos o foco Olha aí o foco bem rápido Bem bom mesmo Aqui é o Redmi Note 7 Ok? Então vocês podem ver aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí